O PET Sistema de Informação promove nesta sexta-feira, 29 de novembro, atividades sobre o Brainstorm. O evento inicia às 13 horas na sala 251 do anexuado Centro de Tecnologia e é direcionado para todas as áreas da computação. O certificado poderá contar horas de ACG, porém a decisão de contabilizar ou não as horas é do colegiado de cada curso de graduação. Para mais informações, acesse o ufcm.br. Daniela Sangali, para a TV Campus.